O número de exportações de carne bovina e aves teve alta em agosto se comparado com o mesmo período do ano passado. Já a carne suína registrou uma queda de 6%. As exportações de carnes bovinas congeladas ou refrigeradas registraram alta de 11%. No mês de agosto foram embarcadas mais de 181 mil toneladas, enquanto que no mesmo período do ano passado, 163 mil toneladas foram vendidas. Os dados foram levantados pela Secretaria de Comércio Exterior e divulgados pelo Ministério da Economia. Ainda segundo o levantamento, as vendas de carnes de aves para o exterior também cresceram e registraram alta de mais de 3%. Já as exportações de carnes suínas caíram na comercialização. Em agosto deste ano foram exportados 82 mil toneladas, sendo que em agosto de 2020 as negociações foram de 88 mil toneladas. Uma queda superior a 6%. E aí E aí Vamos lá.